Meu filho, Jesus, é vida do caminho, é para o meu Deus. E viva Nossa Senhora, mãe, mãe, a minha beleza de dar na chão. E viva a alegria que tem a minha. A luz da graça, a graça, a luz, e feita a paz. A auxílio à terra que a criou nas promessas de vidas, é o que nos pagou para a gente que a paz nos mostra o Senhor, que nos sentiu. A luz da vida, a glória, a glória, a glória, a glória e a glória, a glória e a glória. Jesus, o medido, o corpo do seu dedo. A alegria e a glória, a glória e a glória. A glória, a glória, a glória e a glória. A glória, a glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória, a glória. 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 Amém. 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 e que os nossos pecados nos conduzem à vida eterna. Amém. Olhe-nos. O que o nosso prato foi a alegriação preparada à praça da missa? Lembrei-me ao baixo, na sextinha. Aqui tem outros. O sétimo dia, que era o mesmo estilo. O lindo editora Tom López Guilherme Cavalcante. Maíra Luiz Cavalcante. Os traixados Cavalcante. Maria Estela. Rodrigo Alves. O nome é que eu souber que vem. Estela Bate. Campeão. Quinte dias do Brasil. Tom López. O filho do humano do Brasil. Luiz. Triste. E claro, boa Theatre. Membro de nove meses. Procérus ações, se consegu've stuck in front of us. Tão, por cento e cinco anos no car. E lembro-me do nome do attorneys voca de Paulo Almeynos, Juliano Casso e da sonsuinha B SR, A construção da pessoa e a defesa e a feita com o Cristo. Eu vou todos dar prazer em que você casa e goste de estar conosco e não morre. Meu nome é o mesmo da vossa graça e nossos corações. Deve conhecer o previsão e o nome, mas em relação ao nosso filho, cheguei por sua paz e a luz, agora na reflexão, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso reino, na unidade do Espírito Santo e do Senhor. E por cima da palavra, Deus nos fala. Aquele que ele realmente é um pai de vida, que foi cometido neste momento é grave, venha a nós. Mas ele, os santos mulheres, acolhamos o Senhor. O prazer de seu palavra, os santos. Leitura da profecia de Miquelis. Assim diz o Senhor. Tu, pera e de é fraco, eliminai-nos mil covóis de Judá, e tira-lhe saia-lhe e retomará-lhe em Israel. Sua origem é indivíduos e mortos, Deus dos filhos da eternidade. Deus deixará seu corpo, ao lado do homem, até a hora que o primeiro homem era a luz, e o reino dos seus irmãos, se voltará para os filhos de Israel. Ele não o recuperará, aposentará com a força do Senhor, e com a majestade do homem e do Senhor, seu Deus. Os homens se verão em paz, pois Ele agora exigirá o poder, até o seu fim da terra, e Ele mesmo será capaz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Amém. 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 Jesus Cristo segundo Lucas Amém 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 A palavra da salvação 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 A 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 salvação Aquele que há o que você sabe, que era os seus amores do Pai, que era a minha alma. Ele veio com os filhos, com o pequeno, mas ele é o nosso Senhor. Ele é o meu Deus do Senhor, que é encontrar o contigo da sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família. Será que tem? Só falta sempre a Deus. Você nem mandou para homem para o Cristo e o céu, em Jesus. Ele faz questão de ficar com você, na sua casa, na sua família. Não tem bem que nós foi atendido, porque não copou o contínuo para o que quer dizer. Para o que quer dizer, para a sua vida, do bem, de nós. É alguma oportunidade para você, Jesus. Amém. 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 Tanto a nossa fé e a sua faria, que o filho de meu nosso amigo, que Deus nos traga a salvação que venha estar conosco. Amém. 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 Filires Senhoras e Salveres. Filhos Senhoras e Salvares. Amém. 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 Que proporcionais aos seus filhos e filhas saúde e honra a fé, nós nos imploramos. E que, Senhor, nos salvai-nos. Senhor, me peço, ajudai-nos a sempre curtir o consorramento da nossa lei, em vista de melhor, e acolher com a dor do dia da nossa vida, nós nos imploramos. E que, Senhor, nos salvai-nos. E que, Senhor, nos salvai-nos. Senhor, nos salvai-nos. Para que, com vossa salvação, eu darei a nossa conversão, a resta-luz, o recono de nossas vidas, que venham em lá, por causa da nossa família tão gerada. Umido Jesus, que venha-nos a vossa salvação. Nosso Senhor Deus, que o Pai e o Espírito Santo, amém. O Pai e o Espírito Santo, amém. O Pai e o Espírito Santo, amém. Deus, que o Pai e o Espírito Santo, amém. O Pai e o Espírito Santo, amém. O Pai e o Espírito Santo, amém. As nossas mãos se abertam, para arem os truques de amor. É venido minha vida, que vem pra mão do Senhor Deus ama os jovens, e se fez jovem também Deus ama os jovens, e se fez jovem também As nossas mãos se encontram, a mãe da terra virão As mãos desde o mundo, a grande casa do pão Deus ama os jovens, e se fez jovem também Deus ama os jovens, e se fez jovem também As mãos se encontram, nem sempre tem o que dar As mãos se encontram, e se fez jovem também Deus ama os jovens, e se fez jovem também Amém 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 Amém. 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 Agora, a nossa homenagem para a verdade é para o Senhor, hoje sem dúvida. O fato de que será uma grande felicidade no Estado é um dia muito especial e importante. Nosso Fábio, a verdade, celebra as 24 horas da sua prevenção sacerdotal, dia de comemorados e louvados a Deus pelo trono que esconde a glória a serviço do seu reino. É um dia abençoado, pois o Senhor confia diante da igreja e da promenade a sua própria sanção sacerdotal. E que se consagre a Deus para sempre também junto ao povo de Deus, anunciando o Evangelho e herdando esperanças aos corações daqueles que venceram de Deus. Agora, o Senhor amado, que busca rever o conselho, desde a samba e coragem, diante das dificuldades, eu digo que o Pérez venceu ao longo de seus filhos e corações de vidas sacerdotal. Amém. 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 Amém.